Inflação em junho registra queda e fica em 0,4%. O preço mais baixo dos alimentos foi responsável pela queda. E veja também, quem recebe o Bolsa Família tem até sexta-feira para repassar informações de saúde. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa a funcionar um esquema especial de fluxo aéreo para os dias de jogos decisivos da Copa do Mundo. Em Brasília, os torcedores que acompanham os jogos podem aproveitar para conhecer os monumentos da capital. O Palácio do Planalto está com horários especiais de visitação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Alemanha tirou da nossa seleção a chance de levar o hexacampeonato. Mas a Copa continua. E nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia, lá no Rio de Janeiro, falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, boa noite. Pois é, Renata, não foi o resultado esperado. Mas como você mesma disse, a Copa continua. A movimentação para os últimos Jogos do Mundial está sendo grande. Mais de 500 mil passageiros circularam pelos 20 principais aeroportos do país entre meio-dia de ontem e meio-dia de hoje. E por conta das partidas decisivas, a Aeronáutica organizou um esquema especial de fluxo aéreo para dar conta do aumento no número de voos. O esquema especial da Aeronáutica para dar mais agilidade ao tráfego aéreo está focado nesta reta final da Copa do Mundo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Uma das medidas é escalar mais controladores de espaço aéreo para monitorar os trajetos entre as quatro cidades. Além disso, decolagens vão ser organizadas conforme o tamanho e o destino dos aviões. O maior fluxo aéreo se deve ao aumento do número de aeronaves particulares transitando entre a cidade e sede. Para se ter uma ideia, Belo Horizonte teve crescimento de 72% na quantidade de pousos e decolagens por causa da disputa da semifinal do torneio. Aqui no Rio de Janeiro, o esquema especial montado pela Aeronáutica começa no dia 11, dois dias antes da última partida e termina no dia 15, dois dias depois da entrega da taça. A expectativa é de que a final da Copa do Mundo gere um aumento de 50% no tráfego aéreo nos aeroportos cariocas. Vai ser importante que as lojas estejam abertas, que as lanchonetes funcionem tendo alimentação para os passageiros, que o combustível atenda prontamente, que toda a infraestrutura do aeroporto esteja disponível para que a gente possa trabalhar durante a noite, a madrugada e toda segunda-feira, fazendo com que os participantes da Copa do Mundo retornem para as suas cidades. Além de adotar medidas para dar mais fluidez ao tráfego aéreo, a Aeronáutica também deu atenção especial aos voos diretamente relacionados à Copa do Mundo. Nesta sala, militares trabalham ao lado de representantes de 16 órgãos, como Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é garantir tranquilidade aos pousos e decolagens das aeronaves que levam delegações, árbitros e membros da FIFA. A expectativa é de que até o fim da competição, 1.700 voos tenham sido monitorados neste espaço. Tenho certeza absoluta que vai ser tudo tranquilo, que nós vamos conseguir gerenciar, como a gente tem feito nessas últimas três semanas, onde a gente não viu reclamação, não viu nada. Muito pelo contrário, bastante gente, bastante respostas positivas dos pilotos, das empresas, principalmente dos usuários do sistema de controle de espaço aéreo. Renata, as redes sociais estão fazendo sucesso na Copa. Tem muita gente que posta fotos, troca mensagens e informações sobre o Mundial. E os torcedores usam a tecnologia para, em tempo real, compartilhar todos os detalhes dos jogos. Uma família apaixonada por futebol. A gente gosta muito de estádio, de estar presente. E a gente vai juntos para os estádios, leva os meninos. A paixão da Gislane pelo Corinthians ficou como herança para o Felipe. Esse aí, todo uniformizado. Já o pai, Reinaldo, é palmeirense. Na Copa do Mundo, a rivalidade sai de cena e todo mundo aqui torce pelo mesmo time verde e amarelo. Na Copa, você vê seleção por seleção. Você vê como cada seleção está assim. Você vê qual é a melhor. A família do Reinaldo e da Gislane ajuda a entender porque a Copa do Mundo no Brasil já é considerada a Copa das selfies, redes sociais e smartphones. Juntando a primeira fase e as oitavas de final do campeonato, cerca de 38 milhões de fotos foram postadas pelos torcedores de dentro dos estádios por meio de aparelhos móveis, o que dá uma média de 8 mil fotos por minuto. O registro deles aqui foi colocado em uma das redes sociais. Já teve mais de 80 curtidas. Tudo porque o Felipe pagou uma promessa feita para o avô sete anos atrás. Cumprimos a promessa, está aqui, estamos trazendo o filho, o avô, todo mundo vendo o jogo. Eles conseguiram ingressos para assistir dois jogos da primeira fase no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. E aproveitaram para registrar o momento com muitas fotos. Tem da família toda reunida, só do casal, de avô e neto. Essa Copa teve uma característica, que foi uma Copa da internet e das mídias sociais. A gente teve um volume muito intenso de troca de mensagens, de troca de fotografias, de ir colocando no Instagram, no Facebook, no Twitter. Funcionou tranquilo, a gente teve internet, conseguimos postar na hora. Foram aplicados R$ 1,6 bilhão em infraestrutura e R$ 171 milhões na fiscalização dos serviços oferecidos. Além da expansão da rede de fibra ótica, usada para transmitir as informações para a rede mundial de computadores, Foram instaladas mais de 4.700 antenas nos estádios. E as 12 cidades-sede têm mais de 120 mil pontos de acesso Wi-Fi à internet sem fio. Desde o início do ano passado, foram instaladas mais de 15 mil novas antenas, com sinais de internet para aparelhos móveis 3G e 4G, nas capitais que recebem o campeonato. Somando os valores empregados na transmissão dos jogos e no atendimento de tecnologia da informação, o setor público investiu R$ 428 milhões. Isso resulta numa expansão média de 28% da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Mesmo em capitais onde não jamais está havendo jogos, aquela infraestrutura fica e qualquer evento grande que estiver lá para os próximos anos vai ter segurança de ter essa mesma infraestrutura que foi colocada para a Copa do Mundo. Números que no coração do torcedor se traduzem pela experiência única de acompanhar o maior espetáculo do futebol no planeta. É fundamental o Brasil passar por essa experiência de grandes eventos. Isso também faz parte da cidadania, isso também faz parte de ser um cidadão do mundo. Estamos de volta ao vivo aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Os jogos da Copa do Mundo na Arena Castelão, em Fortaleza, acabaram. Mas os turistas ainda movimentam a cidade. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, os turistas que viajaram à Fortaleza injetaram cerca de 500 milhões de reais de forma direta na economia da cidade, de acordo com a Secretaria Especial da Copa no Ceará. Até o final do torneio, os gastos dos torcedores devem chegar a quase 730 milhões de reais no estado. As principais despesas dos visitantes são com hospedagem, comércio, serviços e pacotes turísticos. Os mais de 30 quilômetros de belas praias são convidativos. Mas a cidade tem outros atrativos. O mercado central de Fortaleza é considerado o maior mercado popular do Nordeste. São 559 lojas, onde se encontra quase de tudo. E por aqui, o movimento tem aumentado. Afinal de contas, a cidade tem recebido milhares de turistas durante a Copa do Mundo. É natural que alguns lojistas vendam mais, outros vendam menos. Mas quando você vai dividir isso aí, a gente nota que os permissionários já estão felizes, porque houve um aumento em torno de 30%. Os comerciantes confirmam. Os negócios estão a todo vapor. Eu creio que esse mês e agora nós vamos arrebentar aqui no mercado central. O negócio melhorou muito, 90%. Rendas, bordados, lembrancinhas e artesanatos. Produtos regionais, como a cachaça, castanhas, além de comidas típicas. Tudo faz muito sucesso. Acho muito bom esse mercado aqui. É muito interessante, é muito vasto, é muito seguro. A gente nota que tem toda variedade de produtos. Eu acho bem diversificado, a gente já foi no mercado modelo em Salvador. Eu acho que tem bastante variedade. Eu trago todos os meus amigos para cá. E quando a noite chega, a agitada vida noturna de Fortaleza é embalada por ritmos nordestinos. E o Ceará também é conhecido por ser um dos principais palcos do humor brasileiro. Nomes como Chico Anísio e Renato Aragão são cearenses e conquistaram o país. E a capital aposta no talento dos humoristas. Como aqui nessa barraca que junta numa mesma noite petiscos de frutos do mar, drinks, forró e humor. E quatro cariocas podem correr, que é um arrastão. Uma casa que não tem gerente, é os próprios donos, os filhos que trabalham. Então a gente faz tudo, se preocupa, a clientela volte de novo. E sábado tem jogo em Brasília. Os torcedores que forem à cidade podem aproveitar para fazer turismo e conhecer a sede do governo federal. No Palácio do Planalto está sendo realizada uma exposição sobre futebol e tem até o Rolls Royce presidencial. Na entrada do Palácio do Planalto, uma fila chega a se formar, com interessados em conhecer a sede do Poder Executivo Federal. Enquanto esperam, a expectativa pelo que está para ser visto é grande. É legal ver onde a presidente trabalha. Aproveitando a Copa, já fomos no Congresso Nacional, no Itamaraty e agora aqui. A visita inclui o passeio pelos salões que sediam os principais eventos do governo federal e que muitos brasileiros só tinham visto pela TV. E os guias se desdobram para explicar sobre arquitetura, mobiliário e obras. E levam os visitantes à Galeria dos Presidentes, fixada em uma das dezenas de paredes de mármore do prédio. Para atender a demanda, a Presidência da República ampliou a oferta de horários e dias para visitação ao Planalto. Antes, restrita ao domingo. Nós temos até um grupo, uma organização que se chama Vibra, com parceiros aqui do Itamaraty, Câmara, Senado, onde a gente pensa em trazer qualidade e excelência para as visitações públicas aqui no Distrito Federal. E durante a Copa, os visitantes são presenteados com atrações temporárias, como a exposição O Futebol Arte, nas lentes de Alberto Ferreira. O fotógrafo retratou esportistas dos mundiais de 1962, no Chile, até 1982, na Espanha. Entre as fotografias expostas durante a Copa do Mundo, está esta, quando as lentes de Alberto Ferreira capturaram o momento exato em que o jogador Pelé se machucou no Mundial de 1962, no Chile. Mas, sem dúvida, a imagem mais conhecida é a bicicleta do Rei Pelé, registrada em 1965. Gostei da beleza arquitetônica deste palácio fantástico. Gostei da paisagem que envolve com as três pirâmides dos símbolos brasileiros. Gostei da simpatia das pessoas aqui dentro, foram extraordinárias. O ponto alto da visitação pública ao Palácio do Planalto durante a Copa do Mundo é a exposição deste carro inglês, o Rolls Royce Presidencial. O veículo foi fabricado em 1953 e transportado de navio até a cidade do Rio de Janeiro, quando foi usado pela primeira vez pelo então presidente Getúlio Vargas, em 1º de maio daquele ano. De lá para cá, o carro conversível transportou todos os presidentes da República, além de autoridades convidadas e chefes de Estado. É um carro clássico, né? Representa muito para o nosso país, mesmo mundialmente, a gente sempre vê nos desfiles presidenciais. É muito bom ver de perto, ver como ele é grande, maior do que a gente imagina. E ele é muito bonito e já tem a placa presidenta lá, eu vi. Foi uma grata surpresa ver uma relíquia dessas que faz a gente se transportar no tempo, né? Imaginando os presidentes que já andaram, chefes de Estado, é realmente uma viagem no tempo. A exposição do Planalto está aberta até 16 de julho, todos os dias, das 9h ao meio-dia e das 2h30 às 5h30 da tarde. Em Brasília, muita gente disse que a Copa vai deixar saudades. Reportagem de Ricardo Carandina. Falta menos de uma semana para o fim da Copa do Mundo e já tem torcedor com saudade. Por mim tinha que ser até o final do ano, pelo menos. A Copa está espetacular, pena que está acabando, né? A organização da Copa envolveu, entre outras coisas, a construção de obras de mobilidade e estádios, reformas em aeroportos e melhorias de sistemas integrados de segurança. Em várias cidades-sede, cursos de qualificação profissional treinaram guias turísticos e outros prestadores de serviço. E para a maioria dos torcedores, o Brasil passou no teste. Eu acho que o Brasil deu conta, sim. Inclusive, acho que vai ser até um exemplo para vários outros países, né? Eu achei os garções melhor preparados, eu achei muito bom. Nesta terça-feira, os torcedores de Brasília lotaram os bares, pontos de encontro tradicionais em jogos da seleção, para assistir a partida contra a Alemanha. Para eles, a Copa no Brasil vai deixar boas recordações. A Alemanha e o Brasil são importantes parceiros comerciais. E aqui na Embaixada Alemã, a parceria se estendeu para a torcida que veio assistir ao jogo entre as seleções dos dois países. Os alemães, que sediaram a Copa do Mundo oito anos atrás, elogiaram a organização do Mundial no Brasil. O Brasil conseguiu oferecer ao mundo uns jogos muito alegres, muito abertos ao mundo. Todo mundo que veio aqui se está sentindo à vontade, se está sentindo bem tratado. Não houve muitos problemas para os turistas, para os torcedores. Eu acho que o grau de organização se compara ao grau de organização que tivemos em 2006, na minha pátria, na Alemanha. E pelo que eu vejo, realmente tudo está acima das expectativas ainda. Eu fiquei satisfeito, estou com orgulho. Estou orgulhosa. E amanhã tem disputa entre Holanda e Argentina e em São Paulo. O vencedor vai para a grande final no domingo. Quem perder, disputa o terceiro lugar com a seleção brasileira, no sábado, no estádio Mané Garrincha. Renata. Thaís, obrigado pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite. E a presidenta Dilma Rousseff escreveu pela rede social Twitter uma mensagem aos brasileiros. A presidenta Dilma disse que sente imensamente por todos os brasileiros e também pelos jogadores. E citou o verso de um samba da década de 60. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A inflação do mês de junho ficou em 0,40% e registrou queda em relação ao mês anterior. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado hoje pelo IBGE, a inflação no primeiro semestre do ano fechou em 3,75%, acima dos 3,15% registrados no primeiro semestre do ano passado. O grupo Alimentação e Bebidas teve uma desaceleração pelo terceiro mês consecutivo e atingiu o menor resultado desde julho de 2013. Ainda segundo o IBGE, apenas os serviços de transportes e despesas pessoais não apresentaram resultados mais baixos em junho. Na próxima semana, será realizada em Brasília e Fortaleza a sexta cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, o embaixador Alfredo Graça Lima falou sobre o encontro. Segundo o embaixador, o tema principal é a inclusão social. E de acordo com ele, já estão avançadas as discussões em torno da criação de um banco de desenvolvimento e um arranjo de contingente de reservas. O banco deverá contar com 50 bilhões de dólares, sendo 10 bilhões de cada país. Os recursos são para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Já a previsão do arranjo de reservas é de 100 bilhões de dólares. Dinheiro para ser utilizado como defesa nacional para os países dos BRICS em cenários de dificuldade. O embaixador falou da necessidade da criação desses mecanismos. O banco é uma instituição espelho do Banco Mundial e o arranjo é uma instituição espelho do Fundo Monetário. Isso significa, é uma demonstração da capacidade que têm os países do BRICS de não depender apenas do Banco Mundial e do FMI. Por outro lado, apenas por serem instituições espelhos, não quer dizer que estejam confrontando essas instituições. Na verdade, elas estão suplementando essas instituições. Mais de 21 milhões de trabalhadores brasileiros receberam o benefício do abono salarial no exercício 2013-2014. O valor total pago foi de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. A taxa de cobertura ficou em 95% e o valor do abono foi de 724 reais. Beneficiários do programa Bolsa Família que têm crianças com até 7 anos de idade ou são gestantes e que não foram atendidas em unidades básicas de saúde ou em casa pela equipe da saúde da família neste primeiro semestre, devem procurar as unidades de saúde do município até esta sexta-feira. A visita é para verificar o calendário de vacinação, o peso e a altura das crianças e também para o acompanhamento do pré-natal das gestantes. Essas são condições que devem ser cumpridas por algumas famílias para que continuem no programa. Das mais de 14 milhões de famílias que participam do programa, 11 milhões e meio têm crianças de até 7 anos ou gestantes. O Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015 vai destinar mais de 156 bilhões de reais em financiamento. Um dos setores que vai contar com investimentos é o pequeno negócio brasileiro. Produtores rurais se reúnem em cooperativas para reduzir os custos e melhorar os lucros da produção. Nessa cooperativa estão armazenadas quase 2 mil toneladas de soja e outras 900 toneladas de milho de 120 agricultores do Distrito Federal e de Goiás. Os grãos armazenados nesses silos têm os mais diversos destinos. O milho, por exemplo, vai para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Já a soja, que é um produto de exportação, tem um caminho bem mais longo a percorrer. Vai para fora do país, direto para a Europa. Segundo o presidente da cooperativa, o sucesso desses agricultores só aconteceu porque eles se uniram por meio da cooperativa, principalmente para dividir os custos de armazenagem. O custo de armazenagem, ele é alto, é secagem, armazenagem, facilita-se fazer dentro da cooperativa, que você vai diluir, vai ter um uso maior e esse custo vai ser diluído entre todos os associados. Quando você tem vários médios, vários pequenos produtores se juntando e se unindo para você fazer esse sistema, seja de comercialização, seja de venda de produto, ou seja de sistema de compra de produto, ele é fundamental porque ele deixa aquela economia regional mais forte. Nesta edição do NBR Notícias, fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.